Música Diretamente de Hell City Começando os trabalhos da formatura de medicina da UFMT Hoje é dia de maldade Hoje é dia de sair da casinha Hoje é dia de pular pelado no rio Hoje é dia de ser preso Vem com a gente Música Hoje é dia de libertação Hoje é dia do final da escravidão Hoje é aula da saudade da turma 50 Traz a glicose! Chama o SAMU! Música 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 Finalmente começou a semana de formatura A gente está aqui na aula da saudade Iniciando as despedidas para uns Mais reencontros para outros E desejo sucesso para cada um E sinceramente vou sentir Saudade da turma, de cada um de vocês Independente de ter convivido um pouco mais Ou um pouco menos, são todos Colegas e amigos de coração E boa sorte para todos vocês Música Diretamente do hospital Julio Miller Hoje acontece o encerramento da nossa placa Estamos cada vez mais perto do nosso sonho Vem com a gente! Tá chegando a hora! Música 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 A casa escolheu uma renúncia As lutas foram áduas em seis anos Anos, muitas coisa aconteceu Porém, independente das tempestades Nossas raízes eram firmes A base era forte E vocês permitiram Que nossa caminhada se tornasse mais leve Sabemos que essa conquista Só foi possível Porque tivemos com quem contar Ao longo dessa jornada Vocês, meus pais Muito renunciaram em prol de nossa formação Hoje queremos expressar nossa gratidão Obrigada Pelas noites mal dormidas Por estarem ao nosso lado A cada não que levamos A cada vestibular que ficou no quase Pelos sorrisos encorajadores Pela ternura do olhar Pelo cuidado, pelo acalento E pelo amor incondicional Obrigada pelo suor de cada dia Para nos dar o melhor Nos dar o que vocês muitas vezes nunca tiveram Obrigada por nos ensinarem as maiores virtudes de um médico Humanidade, amor e compaixão E quando tivermos dúvida em nossa conduta como profissionais Quando nos questionarmos se estamos fazendo o certo E dando o nosso melhor aos nossos pacientes Vocês serão mais uma vez nossas referências E se fosse meu pai ou minha mãe O que fariam? Se no amor fomos criados Será em nome do amor Que exerceremos nossa profissão Aos pais e mães de coração De sangue e de alma Muito obrigada a vocês Nossa eterna gratidão Obrigada por nos ensinarem as maiores E lembrar também os nossos amigos Que a gente vai aprendendo isso aos poucos A gente vai aprendendo com as pancadas da vida Que a medicina não é só anatomia e fisiologia Não é só ser a nota 10 Mas é olhar no olho do nosso paciente Aprender a cuidar Aprender a tocar A ver E muitas vezes Quantas vezes A gente não se depara com um paciente Que precisa muito mais de um abraço Do que de um remédio E a gente tem que ser esse remédio Estamos aqui hoje Na colação de grau Na Turma 50 É hoje Que a gente vira médico Aos pais querem que o preceito de honra Aos preceitos da honestidade Juro! A gente vê que essa vitória não é só nossa Essa vitória é de todas as pessoas que amam a gente É de todo mundo que sempre esteve conosco Que sempre chorou nossas lágrimas Quando a gente tropeçou Que vibrou mais do que a gente Quando a gente teve vitória Eu amo vocês Obrigada por tudo Mas o meu irmão Acima de tudo Ele é um vencedor Pai, mãe, fornei É um vencedor E aí É um vencedor Hoje, diferente do baile, hoje é o altar dos pais, um momento de emoção, de reconhecimento, gratidão pelos nossos pais, por tudo o que eles fizeram por nós, por a gente ter conseguido essa vitória, tanto eles quanto nós, porque sem eles a gente não estaria aqui. Talvez os momentos mais importantes dessa semana, porque aqui a gente pode compartilhar desse sonho, que na verdade foi um sonho que foi concebido juntamente com nossos pais desde o início da trajetória. Música 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 Porque o meu orgulho, assim como todos os pais aqui presentes, de todos os formandos, em especial, é claro, do meu filho, mas eu acredito que o orgulho que transborda do meu peito, transborda também do peito de todos os pais aqui presentes, é uma vitória conquistada, são obstáculos que foram superados e que hoje seja um dia, uma noite de muita comemoração e muita alegria, e que tudo que está por vir seja apenas felicidade. Música 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 Música